Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. A reforma da Previdência já está no Congresso Nacional e agora começam as articulações políticas em busca de apoio da proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu para a próxima terça-feira a instalação da CCJ. É que a reforma da Previdência vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para a Comissão Especial e para o Plenário. O presidente da Economia, Paulo Guedes, concedeu uma entrevista exclusiva aqui para a EBC, a empresa Brasil de Comunicação, e claro, falou sobre o assunto. Disse que os agentes políticos estão comprometidos com o texto da nova Previdência. A gente tem no Supremo Tribunal Federal mais um dia de julgamento sobre a criminalização da homofobia. Já é a quarta sessão plenária que os ministros discutem o assunto. Ontem, o ministro relator Celso de Mello concluiu a leitura do voto e entendeu que enquanto o Congresso Nacional não criar leis sobre o assunto, cabe ao judiciário tratar a homofobia como crime. Em São Paulo, reunião do governador João Dória com a Ford, depois que a empresa anunciou o fechamento da unidade em São Bernardo do Campo. E aqui em Brasília, a Câmara Legislativa debate a nova lei do passe livre, que estabelece novas regras para a passagem de ônibus para estudantes de todo o Distrito Federal. Quero convidar você a vir com a gente nos nossos noticiários, Nacional Informa, de hora em hora, Repórter Nacional daqui um pouquinho ao meio-dia, na Agência Brasil, na TV Brasil e aqui na EBC na Rede. Uma boa quinta-feira para todo mundo.